Olá, chamo-me Laura Caetano, tenho 14 anos e venho de Carapitos, a Guiar da Beira. Quem também trouxe acompanhamento foi a Laura. A ideia de eu vir mais aqui foi mais da minha mãe. Eu dizia mãe, não vale a pena porque eu não vou passar, mas depois decidi e vi tentar. Eu vou passar à próxima fase porque é muito raro encontrar um talento como o meu. Cucu! Olá! Bem-vinda! Vamos mostrar ali ao nosso Júri, à nossa plateia, o grande talento que tu tens. Pode ser? Pode. Boa sorte. Obrigada. A Laura está determinada. Será que vai impressionar? Olá! Olá! É com esse instrumento que vais querer ganhar o Portugal Tem Talento? Sim. Então, Laura, quando estiveres pronta, nós estamos prontos. Boa sorte. 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 Eu acho que mostraste-se aqui uma habilidade, mas é só o que eu tenho a dizer, Ricardo. Eu acho exatamente a mesma coisa. Acho que foi uma habilidade muito curiosa. Não revelou especial aptidão musical de tu, embora seja óbvio que toques corretamente. Mas de resto, achei essencialmente que o número vive da graça de tocares de costas e de tocares em cima da cabeça. E pronto, por aí ficamos. E acho que não vamos muito longe com isso. Nós já cá tivemos contruccionista, já cá tivemos músicos, és a primeira música contruccionista. Mas, por mais que eu tenha gostado deste momento, como dizem aqui os meus colegas do júri, foi uma habilidade. Acho que suba pouco. Para mim, não. Para mim, não. Acho que o teu objetivo foi cumprido. Não estou a ver o que é que tu poderias fazer numa próxima fase. E, portanto, o meu voto é não. Mas, Laura, continua à boa disposição e obrigada por teres vindo. Nada. Obrigado, Laura. Como é que correu? Bem? Mas... Foi no frame. Então. Mas não faz. Não. Nem pensar em ficar triste. Isto foi nas costas, foi na cabeça. Ninguém faz coisas destas. Não vais assim triste. Pois não. Foi só assim agora a emoção dos nervos. Não foi? Também. Pois. Vamos lá. Eu vou tomar. Cosc da Terra. Foi no fim do que ис Sheetek. Pois não. E aí